Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para dar uma passada por cima do resultado da Cirela, da operação conhecida pela atuação mais alta renda, também com um delta de média renda, mais média renda, mas um delta também em Minha Casa Minha Vida, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, hoje em dia é Casa Verde e Amarela, como a gente vai ver, foi inclusive uma parte que auxiliou bastante durante a pandemia. O resultado é que um delta pressionado nesse trimestre, comparativo com trimestres bem positivos, o que faz com que pareça um delta pior, não preocupa, a tese continua bem alinhada, a operação conseguindo repassar o INCC, o INCC, o índice nacional de custo de construção, agindo com conservadorismo na alocação de capital, a operação muito positiva, esse trimestre especificamente um delta mais pressionadinho. Aqui mais um acompanhamento sem encher a igreja como sempre, não vejo muita coisa para explorar aqui, até porque a última análise foi dois meses atrás, o do Diligence básico, na tela a gente tem lançamentos com abertura por segmento e geografia, e ali a gente vê justamente a questão do foco muito mais em alto padrão, a capacidade de repasse do INCC consideravelmente maior, excluindo permutas, a gente tem um crescimento year-on-year, verso o mesmo período do ano passado, e uma queda, verso o período anterior, o quarto trimestre, que foi um trimestre bem forte. Vendas com abertura por segmento e geografia na tela, para justamente vocês poderem dar uma olhada, quando a gente olha excluindo permutas, um crescimento verso o mesmo período do ano passado, e uma queda verso o período anterior, que novamente reforçando bem forte. VSO, a venda sobre oferta, justamente a velocidade de venda, que a gente tinha comentado e acompanhado no trimestre passado, com uma recuperação considerável, a gente continua acompanhando, dado o lançamento do Wave by U, que acabou afetando positivamente a demanda pela velocidade de venda nesse trimestre, um imóvel bem específico, bem raro, numa região positiva do Rio de Janeiro, que acaba facilitando bastante a venda. Estoques rotais, crescendo com leve queda, só FYI aí na tela, for your information, só para a informação de vocês. Na sequência, estoque pronto, também, nesse caso aqui com leve aumento, também, só para a informação, é algo que eventualmente a gente tem mais para falar nesse momento, só um acompanhamento. A receita líquida, com crescimento de 22,7% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 6,5% versus o período anterior, positivo. A margem bruta com uma redução delta mais forte, justamente, pelo Wave by U, que acabou tirando ali um pedacinho, ela estaria, pelo comentário na teleconferência, na faixa dos 33% sem o mesmo. Apenas para a informação, a operação segue conseguindo repassar o INCC, lucro líquido com queda, year on year e quarter on quarter, então, versus o mesmo período do ano passado e o período anterior, nada que preocupe um trimestre, um delta mais pressionado. Alavancagem estável, com um caixa enorme, que foi comentado mais a fundo no vídeo do trimestre anterior, do 4 trimestre de 2021. Nesse trimestre, como alinhada com a expectativa da gestão, que está esperando para esse ano um cash burn, a gente tem, justamente, um cash burn por maior desembolso para terreno. E falando ali do comparativo com o 4 trimestre de 2021, a gente tem uma base forte de comparativa, dado os dividendos recebidos por controladas no 4 trimestre de 2021. A minha posição está aqui do lado, tranquilo com a operação. O preço continua extremamente descontado, resultado positivo sobre resultado positivo, mesmo esse sendo um delta mais pressionado ainda, sem margem de lucro na faixa dos 13%, resultado bem positivo. A operação bem posicionada para continuar performando, mesmo num cenário menos exuberante do que a gente teve tempos atrás, setor continua muito favorável, especialmente nas faixas mais de alta renda, com a capacidade de repasse de preço. Não faltam aí evidências empíricas de um resultado continuamente constante, consistente. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, uma roupa vestiu com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida. E pode... Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como o primeiro detalhe. Até mais tarde, com o ponto de tese. Um beijo para todo mundo. E lembrando, amanhã nós temos a última Live by Warren aqui no canal, às 10 da manhã de sábado. Valeu, galera, beijão!